Todos nós gostamos e queremos fazer parte de algum lugar. Às vezes o lugar nos escolhe e às vezes nós escolhemos o lugar. Somos brasileiros, rondonienses e rolimorentes. Uns porque escolheram e outros simplesmente tiveram a sorte de nascer aqui nessa terra maravilhosa. Hoje, Rolim de Moura é conhecida como a capital da Zona da Mata, cada vez mais figurando como uma grande potência no estado de Rondônia. O comércio de Rolim de Moura tem aproximadamente pouco mais de 200 mil pessoas girando durante o mês. Uma cidade com oportunidade de estudo, de emprego, um lugar para construir família, mas nem sempre foi assim. Em meados dos anos 70, houve uma grande migração para o norte do Brasil. Nesse processo, muitos vieram para este lugar que viria a se chamar nossa amada Rolim de Moura. Homens, mulheres, jovens, crianças, construindo uma história no meio da floresta amazônica. Estes pioneiros enfrentaram doenças tropicais, animais selvagens, densas florestas, mas chegaram até aqui. No início da nossa bela Rolim de Moura, as coisas não eram tão fáceis como são hoje. Muita poeira na seca, muito barro na chuva, muitos dos rios e riachos da cidade não tinham pontes, a travessia desses locais eram mais difíceis. Estes desbravadores de Rolim literalmente construíram nossa cidade com suas próprias mãos. Se um vizinho estivesse doente, as pessoas levavam a pé até outra cidade para obter tratamento. Muitos anos se passaram e hoje Rolim de Moura recebe pessoas desde Costa Marques até Alta Floresta e toda a Zona da Mata. Essas pessoas vêm estudar nas universidades. Elas compram no comércio local, vêm para passear e ter momentos de lazer. Elas vêm à procura de tratamento médico e até atendimento em alguns órgãos públicos que as suas cidades não têm. A economia de Rolim de Moura é dividida entre o funcionalismo público, o comércio, a agricultura familiar e a pecuária. No censo de 2020, consta que o Rolim de Moura tem 55.407 habitantes. O Rolim de Moura será a rota com o Porto Seco em Nova Estrela, que atenderá a demanda de escoamento da Ásia para a Austrália. Escoamento esse da produção agrícola do país. A linha que passará aqui está ligando o Atlântico ao Pacífico. Alguns investidores já correm atrás de terras e lugares para montar os seus negócios e poder lucrar com essa região que tanto vai crescer. Rolim de Moura já deu certo e é o segundo maior centro comercial, perdendo apenas para a capital em nosso estado. Rolim de Moura é uma cidade linda, abençoada, tem muito a crescer. Se você é um cidadão Rolim de Moura por escolha ou se você nasceu aqui, seja grato a Deus, pois Rolim de Moura é uma terra rica, farta, abençoada pelo nosso Pai. E para você, Rolim de Moura, ficam os meus parabéns.